de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. O IBGE divulgou na última sexta-feira o resultado do Produto Interno Bruto Brasileiro de 2021. Como esperado, houve crescimento de 4,6%, recuperando ao menos o patamar de 2019. No entanto, a situação econômica brasileira segue frágil. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Dies, Fausto Augusto. Bom dia, Fausto. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Fausto, o PIB teve esse crescimento de 4,6%, um resultado muito melhor do que 2020, pior ano da pandemia. Porém, olhando a situação do país, o alto desemprego, inflação, a queda na renda dos trabalhadores, o que esse resultado realmente significa? Bem, primeiro é sempre bom a gente olhar os números. Quando a gente tem um número como esse que a gente teve em 2021, sempre relativo ao período anterior, em que o PIB brasileiro caiu também quase 4% naquele momento em 2020. Então, quando o PIB cresce na sequência de um PIB que tinha sido reduzido bastante, como foi em 2020, este número é puxado também por conta disso. Ou seja, a economia brasileira, de alguma forma, ela vai se recolocando no seu patamar anterior à sua grande queda. E isso acontece principalmente por conta do retorno da pandemia. De alguma forma, você vai ver o setor de serviços, por exemplo, puxando bastante esse número do ano passado, o que significa que as pessoas começaram a sair das suas casas, as pessoas começaram a fazer a economia girar e essa economia girando puxou o crescimento econômico. Quando a gente olha um pouco os dados com mais detalhe, a gente vai ver que além de serviços, você tem um retorno da indústria, isso é bastante importante. E além disso, você tem ali um olhar sobre o consumo das famílias, que ficou aquém do desejado, mas ficou maior do que o esperado. Então, quando a gente vai vendo tudo isso, o que a gente vai vendo nada mais é do que esse retorno da economia e que não é um fenômeno brasileiro. Ou seja, o crescimento de 4,6%, na verdade, um ranking, se você colocar o Brasil num ranking de 34 países, o Brasil ficou ali um pouco abaixo do meio, ou seja, o Brasil ficou ali no 21º lugar de crescimento do PIB do que já foi publicado. Esse é um fenômeno comum, comum no ponto de vista de olhar para o resultado em relação à queda anterior, mas coloca também uma série de perguntas, como, por exemplo, como será 2022. Uma vez que quando a gente olha para o PIB, a gente vinha de dois trimestres negativos, ou seja, você tinha dois trimestres de encolhimento da economia brasileira ao longo de 2021 e um crescimento positivo de 0,5% no último trimestre. Se esse 0,5% continua, ou seja, se essa tendência de crescimento da economia continua para 2022, é a nossa grande pergunta no atual momento. Fausto, você comentou essa questão de, no comparativo com outros países, o Brasil ficou ali mais ou menos no meio. Nosso crescimento, inclusive, mesmo com essa situação da pandemia, foi inferior ao do Peru, do México, da Colômbia, também da Turquia e da Índia. O Brasil, que já foi a sexta economia do mundo, se manteve apenas com uma décima terceira posição agora. E isso depois de todo tipo de desmonte das regras trabalhistas e previdenciárias que juravam que faria o país crescer. Por que essas reformas e a política liberal do governo Bolsonaro não conseguem melhorar a situação econômica do país? Bem, aí é o outro debate que a gente precisa ser feito quando a gente fala do PIB. O PIB, ele mostra para a gente quanto a economia cresceu. Agora, o fato da economia crescer não significa necessariamente que a vida das pessoas melhoraram. Um dos grandes problemas que o Brasil tem é de distribuição de renda. A questão da renda, a questão da desigualdade social no Brasil é algo bastante relevante. Ele é bastante relevante para compreender porque quando você olha a última década, o Brasil é um dos países que menos cresceu. O Brasil cresceu menos que os BRICS, o Brasil cresceu menos do que os países em desenvolvimento na média e cresceu menos, inclusive, do que os países desenvolvidos. Normalmente, tem uma taxa de crescimento menor. Quando a gente olha para a economia brasileira, a gente observa problemas estruturais, históricos e que impedem o Brasil de crescer. Entre os principais deles é a alta desigualdade de um lado e a baixa taxa de desinvestimento do outro. Esses dois indicadores são importantes para a gente começar a pensar uma nova forma de economia, nova forma de olhar os próprios números a partir do bem-estar da população. O Brasil vem perdendo capacidade de produzir riquezas e essas riquezas melhorarem a vida do seu povo. A taxa de famélicos, não seja aquelas pessoas que passam fome, cresceu muito no nosso país nos últimos períodos. O número de desempregados ultrapassou ali a casa dos 12 milhões. O Brasil não consegue fazer a sua renda crescer. A gente vem assistindo a renda média do trabalho reduzindo em vez de equilibrar. E a inflação voltou. A inflação que corrói os salários, a inflação que reduz o tamanho do nosso carrinho de supermercado. De alguma forma, tudo isso é algo que estruturalmente vai colocando o Brasil num movimento muito difícil de crescimento. A tese liberal de que se desregulamentasse tudo, se fizesse uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária, se segurasse os gastos sociais, faria o Brasil crescer. Está cada vez mais provada que ela é incapaz de fazer esse movimento. É preciso repensar a forma de crescer e crescer desenvolvendo. Ou seja, o Brasil precisa crescer economicamente e precisa se desenvolver socialmente. O número do PIB sozinho significa muito pouco. Nós precisamos olhar como está a condição média das pessoas. Países podem crescer muito menos, como a gente vê principalmente nos países desenvolvidos, e a qualidade de vida do seu cidadão ser muito superior a nós. Nós precisamos reconstruir uma visão de PIB, reconstruir uma visão de economia, para que, de certo modo, o bem-estar das pessoas esteja no centro do debate. Nós estamos, por exemplo, agora no meio de um processo de alta de taxa de juros, em que o crédito é colocado muito alto, em que a inflação ainda está em um patamar muito alto, e que o gasto social está em um patamar muito baixo. Quando a gente coloca esses três cenários, a gente vai olhando o quanto isso, na verdade, coloca a média do brasileiro em um patamar muito pior, e a sua qualidade de vida muito pior. Pensar para frente significa abrir, e além da discussão do crescimento econômico, mas, acima de tudo, é desconstruir as barreiras que estão colocadas ali para o nosso desenvolvimento social. Pois é, e quando a gente observa também a média do crescimento, em vez de olhar só esse resultado específico, a gente vê que o governo Bolsonaro está tendo um crescimento médio ali próximo de 1% ao ano. E no primeiro mandato do ex-presidente Lula, entre 2003 e 2006, a média de crescimento foi de 3,5% ao ano. Já no mandato da presidenta Dilma, no primeiro também, de 2011 a 2014, a média foi de 2,3% ao ano. Que diferença que a gente pode destacar entre essas gestões, quanto à política econômica, para observar esses resultados? Bem, é fácil de diferenciar. É você colocar o pobre na conta, ou você colocar o pobre fora da economia. Quando você olha a economia de baixo para cima, ou seja, quando você pensa o desenvolvimento social como base do seu crescimento, ele vai puxando as outras formas, ele vai puxando o próprio desenvolvimento, ele vai puxando as possibilidades e as oportunidades. Pensar a partir de baixo é fundamental. Quando a gente insiste no debate de que a distribuição de renda é o nosso maior problema, é porque pensar também num país que sai da sua condição de subdesenvolvimento, significa que a sua população média, ela sai da base da pirâmide, e ela vai chegando nos níveis médios dessa pirâmide. Porque são os níveis médios que têm uma taxa de consumo maior, são os níveis médios que, de alguma forma, buscam e possibilitam a economia girar com uma velocidade mais intensa, e que, de alguma forma, isso a gente assistiu com políticas de valorização do salário mínimo, com a redução da extrema pobreza por meio de programas como Bolsa Família. É um olhar diferente, é um olhar em que você tem o crescimento ancorado, antes de mais nada, num processo efetivo de enfrentamento da desigualdade social. A desigualdade social não é só um problema da sociedade em si, mas também é um problema econômico, é uma das travas que impede que a nossa sociedade saia do atual patamar de crescimento e desenvolvimento e atinja um patamar diferenciado. Caminhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, também significa que você construa uma economia mais sólida, uma economia que, de alguma forma, atrai investimento. Uma vez que o que define a taxa de investimento, principalmente a taxa de investimento privada, é a demanda. E, de outro lado, o investimento público passa necessariamente para a melhoria das condições de vida real das pessoas. Nós estamos falando de obras como esgoto, água encanada, asfalto, estrada. Isso tudo, de alguma forma, beneficia a sociedade, beneficia e melhora a vida das pessoas, e, de alguma forma, atrai o próprio investimento privado. Mudar essa lógica que foi colocada a partir de 2016, do governo Temer, do impeachment da presidência Dilma, e, principalmente, do governo Bolsonaro, que o mercado simplesmente resolve todos os nossos problemas, é um dado bastante relevante para a gente mudar a discussão de como se coloca a questão do PIB. A média do crescimento do PIB está muito baixa, mas, além disso, e pior do que isso, é que a taxa de desemprego está alta, a renda está baixa, a inflação está correndo os salários, e, de alguma forma, inverter essa lógica econômica é fundamental para a gente compreender que não são os direitos que impedem o crescimento, muito pelo contrário. O aumento dos direitos e a distribuição de renda vai possibilitar o Brasil caminhar para um outro cenário, um outro patamar de crescimento econômico e desenvolvimento social. E você apontou agora essa questão da alta do desemprego, e da inflação que continuam lá em cima, e, para fazer uma última questão, temos agora a guerra também entre a Rússia e a Ucrânia, que já impacta negativamente a economia em vários países, com aumento do petróleo, aumento do custo dos grãos e dos insumos agropecuários. O que a gente pode esperar, então, para a economia brasileira esse ano, Fausto? Esse ano é um ano bastante complicado. É um ano que, primeiro, é um ano eleitoral. Aí, no caso do Brasil, é um ano que vai definir os rumos do nosso país. De alguma forma, a depender das escolhas que forem feitas desse ano, nós vamos assistir o Brasil indo para um caminho diferente ou mantendo essa trajetória bastante complicada que a gente vem vendo aí nos últimos três anos para quatro anos. No meio de tudo isso, nós temos essa saída da pandemia, que é uma saída ainda tênue, né? Nós estamos vendo os dilemas ainda dessa saída da pandemia, que tem um impacto alto ainda também no conjunto da sociedade. Por outro lado, a gente tem uma guerra. É uma guerra que nós não sabemos a proporção dela, nós não sabemos se ela para ali onde ela está ou se ela continua e qual o tamanho que ela se coloca. Ela tem impacto na economia global, não só por causa do tamanho de países como a Rússia e a Ucrânia, mas também pelo papel que eles desenvolvem em algumas áreas, em especial na área de fertilizantes, em especial na área de petróleo e gás para toda a Europa. Ou seja, quando a gente vai olhar para tudo isso, a gente vê uma instabilidade muito grande no globo, na economia global, e a gente vê também instabilidades e bastante falta de projeto e de posição na economia do governo atual. Então, quando tudo isso colocado no mesmo espaço, eu sinalizo um momento bastante ruim. Todos os analistas econômicos das diversas tendências têm indicado um crescimento de PIB muito limitado, ou seja, a economia brasileira não deve passar dos 0,5%. E se chegar a um, vai se comemorar muito. E além de tudo isso, a taxa de desemprego ainda deve demorar para cair para patamares realmente importantes. Tudo isso vai colocando um cenário bastante difícil para 2022. Mas é sempre bom lembrar, a gente vai estar saindo da pandemia, e é óbvio que essa sensação da saída da pandemia ajuda a gente a ter uma sensação de melhora. Mas efetivamente, as condições objetivas das pessoas, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da inflação, quanto do ponto de vista da renda, vai mostrando que o Brasil está bem aquém do que precisa para sair da sua condição de subdesenvolvimento e entrar numa outra condição de crescimento e desenvolvimento sustentável é algo que a gente precisa buscar para esse próximo período. Fausto, eu agradeço a sua participação de hoje no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e uma boa semana para você. Bom dia a todos, boa semana a todos novamente. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diaese, Fausto Augusto. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.